Não dá pra ir de frente, sabe que não tem dão, vada por lá pra recuperar que é o mais... Fala Tropinha Magrinha na Voz, seu milhão, se você está atrás de saber como recarregar pelo Kawaii, mano, no Fifa, então esse é o vídeo certo, assista até o final e fica com o vídeo aí, tamo junto, é nóis. Tropinha, primeiro passo, vocês vão vir aqui na Play Store, mano, vai baixar o aplicativo Kawaii. O meu já tá baixado, mano, tem um bagulho de atualizar aqui, eu também não vou atualizar isso não. Mas então, é você depois de baixar disso aí, mano, vocês vão abrir o Kawaii, tá ligado? Pronto Tropinha, primeiramente, mano, o que acontece? Pra você tá recarregando o Free Fire, você vai ter que ganhar dinheiro no Kawaii, tá ligado? Então, eu vou ensinar um método muito bom de você estar ganhando dinheiro no Kawaii. O primeiro, mano, é você assistir no vídeo, tá ligado? Tá ligado, 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 tá ligado. E Tropa, o Kawaii tá com uma promoção muito boa aí, que é tipo, você chamando um amigo, você tem chance de ganhar 60 reais com ele, mano. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão tá fazendo aí, vou mostrar quantos amigos eu consegui e quanto vai ser o retorno, entendeu? Pra vocês observarem, eu tô com 37 reais, isso tudo foi só amigos que eu convidei. Já entra com 6 reais você, entendeu? Você já entra com 6. Aí, Tropa, ao você assistir os vídeos, mano, você pode olhar que tem tipo um circulozinho girando ao torno dessa bolinhazinha que eu falei pra vocês clicar. Pronto, até o momento que ele estiver girando, você vai tá ganhando o Kawaii Goods, Kawaii Goods. Negócio assim, não precisa falar muito bem, mas é isso mesmo. Você vai tá ganhando as moedinhas pra você trocar por dinheiro. Porém, Tropinha, esses vídeos, eles são limitados por dia. No dia você pode ganhar até uns 50, entendeu? Porém, eu tenho outro método, olha aqui, eu vou entrar na minha outra conta, Tropa. Esse é meu outro método, eu tenho 3 contas no Kawaii, família, é isso mesmo, 3 contas. E em cada conta dessa, mano, eu consigo adquirir dinheiro assistindo vídeos e convidando pessoas. Eu vou mostrar pra vocês o saldo dessa conta aqui que eu tenho e tá girando também. É só assistir que eu vou ganhar moedas. Olha, Tropinha, como vocês podem ver aqui é minha outra conta, meu saldo é esse, tá pouquinho. Porém, do determinado tempo que eu for assistindo, eu vou ganhando mais, entendeu? É basicamente isso aí, família. Você vai fazer 3 contas e o passo a passo eu vou ensinar como é que vocês vão tá fazendo isso aí. Essa daqui é a minha terceira conta, família. Minha terceira conta que eu falei pra vocês que eu tinha 3. Essa é a terceira. Vou mostrar o saldo também, pra você não achar que é mentira. E vocês olhem o código aí, tá ligado? Olha o código e pode olhar também no meu celular que você vê aí. Pronto, Tropinha. Então, outra forma de ganhar dinheiro, mano, é a recompensa diária. Todo dia você tem que vir coletar, ó. Coletei 600 aqui. Você vai vir todo dia coletar essa recompensazinha diária, família, que o Kawaii dá, tá ligado? Tropinha, aqui na minha conta principal. Vou mostrar pra vocês quantos amigos eu convidei e quanto eu posso tá ganhando. Na verdade, eu fiz uma soma aqui. Talvez, se todos assistirem 10 dias, eu tenho que assistir 10 dias a pessoa que você convida. Com essa promoção que o Kawaii tá mandando aí, mano, você consegue... Em 4 pessoas, você consegue fazer 240 reais. Vocês podem observar que 7 pessoas aceitou aí. Eu vou ganhar um pouco mais que isso. Tropinha, agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão observar, eu tenho 3 aplicativos, ó. 1, 2 e 3, mano. É no paralelo espaço, tá ligado? Vocês vão entrar no paralelo aí, ó. E já tem o meu outro Kawaii, mano. E muito insano aí, meu pitch. Só clicar nele, Tropinha. E já sai muito insano aí no Kawaii, família. Então, Tropinha, vocês vão tá fazendo, sabe como? Vocês vão ir no Play Store, mano. Colocar paralelo espaço. Aí, depois que colocar, você vai baixar o paralelo, tá ligado? Não sei se se fala assim mesmo, mas é isso. Aí vocês baixam ele, mano. Depois de baixado, é muito simples, Tropa. É só vocês tá colocando o Duo lá. Vai ter Dual Apps, um bagulho assim que vocês colocam. E o outro, mano. Como vocês vão conseguir o outro Kawaii? Eu não sei se o seu celular é um Xiaomi, mano. Mas se for, se for da linha Xiaomi, eu acho que vai ter esse aplicativo de segurança. E nesse aplicativo aqui, mano, de segurança aqui, vai ter o Dual Apps, tá ligado? Então, você coloca o Kawaii como um Dual Apps. E já era, meu pitch. Caso não seja o Xiaomi, tenta procurar no seu celular. Olha se tem algum aplicativo, algum, sei lá, que vem no celular mesmo, entendeu? Que possa ter esse Dual aí. Depois de feito isso, mano, já era. Você vai triplicar o seu saldo de Tropinha. Agora, vamos pra dica especial do vídeo, que é como recarregar pelo Kawaii. Vocês vão clicar, Tropa, em cima ali, nome saldo, onde tem o dinheiro. Depois de clicar nesse nome, Tropa. Embaixo lá do meu saldo, lá, tem o nome Sacar. Aí, vocês vão clicar nesse nomezinho Sacar, família. Logo em seguida, vai ter Resgatar e Recarga. Então, você vai fazer a recarga. Aí, tem todos esses valores aqui, ó. Que vocês estão vendo, tem de R$10 e de R$20, entendeu? Então, vocês vão fazer o quê? Eu vou colocar aqui um de R$20 aqui, só pra fazer um teste. Pronto, Tropinha. Aqui são as operadoras que vocês podem estar colocando. Só que, por Free Fire, só pode ser vivo, entendeu? Se você não tem um chip da Vivo, então já fica mais difícil. Colocou o valor, a operadora. É só clicar em Resgatar, meu parceiro. Que já foi. O inscrito vai entrar no seu celular. E você vai pra próxima etapa. Próximo passo, família. Vocês vão colocar Recarga Jogo aí no Google aí, minha Tropa. E vai clicar aí nesse Free Fire, tá ligado? Aí, clicou em Free Fire, colocou o ID, mano. Colocando o seu IDzinho, já era, meu picho. Você vai estar entrando aí. E agora você vai selecionar o modo esse aqui, ó. Vivo SMS. SMS vivo. Pronto. Clicou aqui, Tropa. É básico. Coloca o valor que você fez sua recarga, né? Se você fez de R$20, aí não vai ter como colocar R$22, não. Mas você pode dividir. Tem de R$4, de R$12. Você vai fazendo. Vou colocar aqui essa de R$12. Família, é isso. Depois de feito isso aí, mano. Você só vai colocar o valor que você quer. Já era, meu pitbullzão. Só preencher da maneira que você quiser aí. Seu CPF, nome, tudo. E é isso, Tropinha. Tá feito a sua recarga no Free Fire, mano. É só esperar, eu acho que alguns minutos ou hora, eu não sei. Direito, mas é basicamente isso aí. Então, família, é isso. O link do Kawai vai estar aí na descrição, Tropa. Vou deixar o linkzinho pra vocês aí. E vou deixar meu código também. Clicou no link aí, você já vai ver meu código. Então, tamo junto, é nóis. Obrigado pela força e até o próximo vídeo.